Microsoft PowerPoint 2016, Slide Mestre. Criando Slide Mestre. O que é um Slide Mestre? Quando nós temos aqui vários slides já criados, como esse aqui, perceba que nós estamos ainda no início, nós não estamos ainda criando nada, mas eu tenho já vários slides prontos. Aqui eu tenho para colocar título, aqui eu tenho para colocar título e uma imagem, um gráfico, a gente vai ver isso aqui. Só que antes de tudo, a gente trabalha a estruturação deles. Então, olha, só que esse é o Slide Mestre, é você poder alterar alguma informação aqui e ele altera automaticamente em todos os demais slides. Ah, eu tenho seis slides, então nos seis slides ele vai alterar automaticamente. Ou os próximos que eu criar, ele vai criar, ele vai também trabalhar sozinho. Então, o Slide Mestre, ele possui todas as características do slide normal, só que aqui eu vou criar, vou modificar aqui, ele vai modificar nos demais. Para que eu trabalhe no modo de Slide Mestre, viemos aqui em cima na guia Exibir, e aqui eu pego então o modo Slide Mestre. Modo de exibição de Slide Mestre. O Slide Mestre controla a aparência da apresentação inteira, inclusive cores, fontes, segundo plano, efeitos e praticamente todo o resto. Você pode inserir uma forma ou logomarca no Slide Mestre, por exemplo, para que seja mostrada em todos os slides automaticamente. Perfeito, a explicação é essa aí. Então, clica aqui no Slide Mestre. Note que ele já ampliou um pouquinho, não é esse número de slides, faz tipo uma cópia de cada slide, ele faz uma cópia idêntica aqui. Aí nós temos aqui Slide Mestre. O Madison é o modelo dele. Então, esse aqui é o nosso Slide Mestre. Por aqui, ele já abriu uma guia chamada Slide Mestre, onde eu posso inserir o novo layout, ou eu posso alterar o layout do Slide Mestre, dizendo que, olha, toda vez que eu alterar aqui o layout, eu quero que ele altere o título automaticamente, o texto, a data, o número de slides e o rodapé. Se eu quiser ou se eu não quiser, eu desmarco essas opções. Eu posso trocar o tema automaticamente desses slides mestres. Ah, não gostei desse tema aqui. Eu estou no primeiro slide, né? Eu troco o tema, então, automaticamente aqui. Veja só. Ele já trocou para todos eles. Deixa eu pegar um modelinho qualquer aqui, digamos assim. Não, vou pegar um padrãozinho aqui que ele aplique nos demais. Aí, digamos então que eu quero aplicar, como diz a nossa explicação, eu quero colocar aqui uma imagem nesse slide. E vamos ver se ele vai aplicar para todos os demais. Porque se você não estiver nesse modo do Slide Mestre, você tem que colocar imagem slide por slide, tá? Nós vamos aprender bem certinho como inserir imagem, mas faz parte dessa aula. Então, vamos lá. Eu vou inserir. Eu vou inserir uma imagem. Eu vou pegar uma imagem PNG. PNG é uma imagem transparente. Aqui está. Veja que todos os slides ele aplicou essa imagem, tá? Ah, mas aqui não aplicou. Aqui não aplicou, mas ele vai aplicar. Não se preocupe. Quer ver, ó? Eu vou reduzir aqui. Veja que ele aplica em todas elas. E vou colocar, digamos, digamos que aqui, ó. Aqui assim, então, vai ser... Não, aqui vai estar fora do... Vamos trabalhar certinho. Digamos aqui, ó. Aqui, então, eu quero que essa imagem se repita. Então, aqui ele não colocou, porque aqui eu tenho uma estrutura diferente, tá? Mas nos demais, sim. Note que ele duplicou alguns slides, né? Ele duplicou normal. Mas se eu voltar agora aqui em cima na guia Exibir, e eu vou sair do modo Slide Mestre, voltar para o modo normal, tchum, pronto. O que aconteceu? Por que que mudou? Olha só. Ah, mas aqui não é o título, não. Ele pega o Slide Mestre, ele pega onde tem a maioria dos itens. Como aqui a minha guia de título, pode ver que ele não colocou, tá? Mas nas demais guias, ele colocou. Ah, mas não é assim que eu quero. Então, beleza. Exibir a Slide Mestre. Então, o que que eu faria? Simplesmente eu pego essa imagem que está aqui, ó. Pode ver. Opa, desculpa. Pego a imagem que está aqui. Eu só vou copiar ela. E vou só colocar neste outro que eu tenho uma estrutura diferente. Ele já cola exatamente na mesma posição, tá? Tanto é que aqui, ó. Ó, como eu não estou mexendo no Slide Mestre, veja que aqui ele ficou numa posição diferente. Ele aceitou a posição, ó. Por exemplo. Então, vou colocar aqui, ó. Ó, pode ver que aqui ele aceitou a posição. Já nos demais, todos eles têm a mesma posição. Ó, aqui já não. Agora, se você vier aqui e você trocar o tema, vou colocar esse tema aqui, por exemplo. Pronto. O que aconteceu agora? Agora, como nesse layout eu tenho uma estrutura de slides iguais para todos os modelos, tirando aqui, ó. O que aconteceu? Ele já duplicou, já colocou igual. Então, nesse aqui, quando eu tinha colado, já não serve. Então, é esse ponto apenas que você deve prestar atenção. Então, agora daqui eu vou recortar daqui, porque ele copiou a mesma estrutura. É claro que aqui eu teria que ajustar a posição dele, ó. Teria que ficar aqui, por exemplo, ó. Para ficar igual. E aonde eu tenho uma estrutura diferente, que seria apenas nesse aqui. Ah, ele colou também. Está aqui atrás, ó. Só que ele está atrás da imagem, né? Então, eu teria que pegar isso aqui, puxar para cá. Ó, mas aqui eu não consigo, ó. Eu teria que pegar aqui, né? Nosso modo padrão. Então, eu vou largar aqui e vamos mudar a posição dela. Aqui, vamos formatar a imagem. Eu só vou, eu só vou girar ela, vou inverter horizontalmente. Aí. Ficou melhor, vamos ver. Tchau. Ó, ficou menorzinho, tá? Então, veja que aqui, ó, como nós temos a mesma estrutura para todas elas, vou arrumar de volta aqui até que eu troquei e não tenha posição. Então, como aqui nós temos a mesma estrutura de slides, ele já colocou em todas. Então, apenas quando você tem uma estrutura diferente, é que ele não consegue aplicar em todas elas. Deixa eu pegar, por exemplo, essa preta aqui, ó. Aqui também, ó. A mesma estrutura, igual, ele colocou em todas as imagens essa figura aqui. Então, isso aqui é interessante quando você quer, ah, eu quero que a mesma palavra fique em todos os slides. Eu quero que fique uma marca d'água em todos os slides. Eu quero que fique uma imagem em todos os slides. a mesma imagenzinha, né? Então, veja que ele vai aplicar bem certo. Ó, aqui também, aqui já ficou meio confuso. Então, aqui de novo, o ideal seria eu trocar, eu trocar para esse lado aqui. Não te preocupa, não tem uma aulinha só sobre isso aqui, tá? Aí está, assim. Perfeito. Então, agora eu posso vir aqui no modo de exibir, e eu posso voltar para o modo normal. Aí está. Então, essa, esse é o slide mestre, onde tudo que você alterar nele, ele altera em todos os slides, ok? Então, é isso aí. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial.